Se prepara mulher, ela me chama de puta, eu chamo ela de amor Vou tacar nessa tabuceta, do jeito que ninguém tacou Tu quer saber quem é essa cê vergonha, pergunta a família dela Tu quer saber quem é essa filha da puta, pergunta as amigas dela Quando ela chega no parque nião, a safada se revela Quando ela chega aqui na novelanda, a filha é a casa de pera aberta Perereca toma pica, toma pica perereca Perereca toma pica, toma pica Perereca toma pica, toma pica perereca DJ João da dezessete, é o barro da putaria João da dezessete, solta, 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 solta a putaria, porra Pode passar a coroa, é o rei dos putos, porra Se prepara mulher Ela me chama de puta Eu chamo ela de amor Vou tacar nessa tua bolseda Do jeito que ninguém tacou Vou tacar nessa tua bolseda Do jeito que ninguém tacou Vou tacar nessa tua bolseda Tu quer saber quem é essa cê vergonha Pergunta a família dela Tu quer saber quem é essa filha da puta Pergunta as amigas dela Quando ela chega no Parque União A safada assim é bela Quando ela chega aqui na Nova Holanda A filha é a casa de pera aberta Perereca toma pica Toma pica perereca Perereca toma pica Toma pica Caralho Perereca toma pica Toma pica perereca Perereca toma pica Toma pica perereca Perereca toma pica Toma pica perereca Pode passar a coroa, é o rei dos furtos, porra! Canal Funk! Sou eu, porra, ao trem! Pimpica!